A casa ficou cheia. A banda de música Santa Cecília recebeu com estilos visitantes e os homenageados. Ziraldo foi mais uma vez destaque, recebendo com carinho todos que se aproximavam do cartunista. Foi ele quem fez as honras da casa e apresentou ao público Ivan Fernandes, filho do escritor e desenhista reconhecido pela mídia nacional, Milor Fernandes. O Ivan ficou tão emocionado, porque o que ele fez com o presente que o Ivan deu para eles é da mais absoluta competência e da mais absoluta criatividade. Mas é muito bem feito mesmo, sabe? Então isso me dá... eu volto... agora o Ivan, que é exigente que nem o pai, vai voltar para o Rio e diz assim, rapaz, Caratinga me surpreendeu. Vários escritores de Caratinga estiveram presentes e lembraram da trajetória de Milor Fernandes. O Milor, além de ter sido tudo, é cartunista, é escritor, ele deixa no ar o riso, né? O bom humor. Isso eu acho maravilhoso. Ler uma coisa que te faça feliz, uma coisa que te faça sorrir, é maravilhoso. Eu conheci pessoalmente o Milor Fernandes, eu tenho até obras, eu tenho a coleção da Pififaf, autografada por ele. A noite foi de festa e de emoções e contou com um toque especial de apresentações musicais e teatrais. A noite foi de festa e de emoções e contou com um toque especial de apresentações musicais. A direção do Casarão das Artes e da Rede de Ensino Docton recriou alguns detalhes que eram admirados por Milor e que hoje estão em Caratinga. Aquele banco é o banco da sala do Milor, entendeu? Você sabia? Aquela cortina é a cortina e o banco. Então, é o seguinte, você imagina o Ivan Fernandes chorar. Ou o Milor chorar, entendeu? O Ivan ficou, não conseguiu falar, cara. Não, porque o negócio é o seguinte, é uma homenagem de uma competência. Se antes existia dificuldade em ter acesso às informações de Milor Fernandes, agora não há mais. Passando a mensagem através de cartoons, por exemplo, Milor deixava a marca de que lutar pela liberdade pode ser feita de várias formas. No espaço, existem cerca de 3 mil livros do escritor. O salão multiuso ficará aberto ao público para pesquisas, trabalhos e leitoras. O texto aqui vai eternizar tudo aquilo que o Milor representou para o olhar sobre o brasileiro, sobre o Brasil para o futuro. Então, eu queria dizer que aqui estão livros, arte, quadros, peças do Milor Fernandes, como nós vimos o intelectual multitalento que marcou o país. Então, nós queremos agradecer profundamente o Ziraldo, a iniciativa de me telefonar e de iniciar esse processo. Do Ivan, que abraçou com tanto carinho essa ideia de trazer parte daquilo que representou a vida e a história do seu pai aqui para a nossa cidade. Então, Milor eternizado em Caratinga a partir desse espaço.